O Museu dos Almentos é acentuado em Histórico de Nossa Senada. Antes de ser um museu, era quase episcopal, ou seja, era aquele que vendiam os bispos. Em 1917, foi criado um museu, por isso, para o arco, vai fazer 100 anos de vida. Espero que gostem da marca que visite este museu. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto